Olha aí o balé do Faustão, coreografia Silvio Lengruber, figurinos Vera Queiroz, a banda Domingão, lembrando a obra de Renato Russo, amanhã 14 anos da morte de Renato Manfredini Júnior, um carioca que mudou-se para Brasília aos 13 anos, que deixou um legado incrível, com mais de 20 milhões de discos vendidos, 13 CDs com Legião Urbana, 3 CDs, carreira solo, Renato Russo, vivo na memória da galera! Ele morreu em outubro de 96, aos 36 anos! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim, que você vai me encher, posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde sou, você pode até duvidar, acho que isso não é amor! Às 8h14!